Mais uma vez, no quartel de polícia militar, em Nepomuceno, recebidos pelo tenente Nazareno Júnior. Tenente, um foragido com mandado foi preso ontem pela polícia militar. Como aconteceu? Ô Jota, é até antes de passar a informação e divulgar o trabalho da Patrulha Rural. A Patrulha Rural recebeu essa informação que havia um autor, um foragido da justiça, homisiado em uma casa na região do Barreira ali. Então, devido às visitas, à interação comunitária da Patrulha Rural com os moradores, receberam essa denúncia e que o cidadão estaria através, na verdade, essa denúncia foi através do 190, mas receberam essa denúncia onde, possivelmente, esse cidadão estaria escondido. Foi montada uma equipe, deslocou a Patrulha Rural juntamente com a viatura da área central que trabalha aqui na área urbana, deslocaram lá, fizeram o cerco. O autor ainda tentou evadir, mas foi contido pelos militares lá. Foi realizada a prisão, constatado que realmente havia um mandado de prisão em desfavor desse autor. Ele foi preso, conduzido à delegacia de Lavras e lá foi conduzido para o presídio aqui de Nepomuceno. É por homicídio? Sim. Há uma condenação aqui na comarca de Nepomuceno por homicídio. Então, já é também conhecido no meio policial, na ocasião era foragido. Então, é conhecido também no meio policial. Então, ficou também fácil a prisão dele e reconhecimento dele. A identificação? O nome dele é Romário Victor Gonçalves Moreira. Ele é morador da região do Barreiro ali e já tem crimes cometidos aqui na comarca de Nepomuceno. Além do homicídio? É. Há envolvimento com outros crimes. Talvez não tenha condenação, a gente não tem essa certeza, mas com um crime de homicídio, com certeza. Nosso agradecimento. Eu que agradeço e, mais uma vez, enaltecer a responsabilidade com que os policiais da Patrulha Rural estão exercendo serviço aqui na região de Nepomuceno e na região, na verdade, da 112 Cia, que engloba Perdões, Nepomuceno, Santo Antônio do Amparo e bom sucesso. Então, é prazeroso a gente ter esses militares aqui que estão em busca de um serviço com excelência e a comunidade que ganha com isso.